Hoje eu falei com as gestantes que estão aqui, né, tanto as mamães de primeira viagem como de segunda viagem, da importância do cuidado com a pele, né, do cuidado consigo mesma, do cuidado com a preparação do seio para a amamentação, né, porque assim, o momento da gestação é o momento que os hormônios estão aí aflorando, né, a nossa pele muda, o nosso organismo muda. Então, como consultora, eu vim trazer para elas os benefícios dos produtos que eu trabalho, né, para estar cuidando de estrias, preparação do bico do peito para a amamentação e as temidas manchas no rosto, que são os melasmas. Bom, a gente percebe, né, que muitas mamães têm aquela questão justamente sobre as estrias, né, e esse cuidado, principalmente tratar, estar tendo contato com consultoras ou com pessoas que entendem esse assunto ajuda. Exatamente, ajuda muito, né, porque quando se fala em gravidez, a primeira preocupação da gestante é o quê? Estria, né, então a gente tem produtos específicos para isso, né, a gente indica o produto específico para isso, é, já, logo já pensa também nas manchas no rosto, a gente também tem produtos específicos para isso, né, a gente até tem treinamentos para poder estar indicando os produtos para as mulheres, principalmente para as gestantes e lactantes, né, que não são todos que elas podem usar, são alguns produtos só, então elas ficam muito felizes e muito satisfeitas com o resultado. E justamente isso que eu ia te perguntar, elas recebem super bem essas dicas, né, Fernanda? Recebem muito bem, né, aí quando depois que o neném nasce, que elas veem o resultado, aí elas agradecem a gente, nossa, valeu aquela dica, aquele produto foi muito bom, e acaba virando aquela cliente fiel, né, e acaba até adquirindo outros produtos, até para estar elevando a autoestima, né, porque depois que o neném nasce a gente fica com a autoestima bem abalada, né, bem prejudicada e os produtos estão aí para isso, para a gente estar renovando, né, porque não é fácil a maternidade, principalmente o puerpério, e a gente está aí como consultora para estar ajudando essas mulheres a passar por esse momento desafiador. Falando sobre amamentação, né, e quando falam em amamentar, sempre as mães pensam no leite, na nutrição, né, foi que nem eu falei ali com elas, elas até ficaram assustadas, né, falei assim, quando a gente fala em amamentar, a gente fala em quê? Aí todas elas até falaram assim, no leite, na nutrição, né, aí eu ainda falei para elas, falei assim, bom, hoje eu estou aqui, estou falando na parte da fonoaudiologia, estou falando na importância que é em amamentar, eu até pergunto, falo assim, mãe, você está amamentando o seu filho, seu filho pegou o seio, aí muitas mães até falam assim, ah, não, não quis dar meu seio, é a primeira vez que eu estou amamentando, estou muito nova, aí elas até ficaram assim olhando, falaram assim, olha mãe, é muito importante você dar o seio para o seu filho, para a força do seu filho ter força, ter a motricidade orofacial, para tudo isso, e isso, quando a criança já está começando a pegar tudo isso, ele já vai começando a formar o seu palato, principalmente quando ele está com seus dois meses, um mês, a respiração nasal, e também mais para frente, isso tudo vai ter o quê? A importância da fala, porque às vezes, e tendo tudo isso, a força, pegando tudo isso, isso vai estimulando a fala, às vezes está tendo muito isso, crianças já com um aninho, dois anos, aí a mãe vem chegando preocupada, falando assim, nossa, meu filho não está falando, meu filho não consegue falar algumas coisas, mas por causa do quê? Mãe, você amamentou o seu filho? Ah, muito pouco, ah, não quis dar o leite para ele, mas aí a criança está sem o quê? Até sem a força muscular, sem a força, a motricidade orofacial da criança, e até também sobre o posicionamento da criança também, como posicionar, o jeito de posicionar o seu filho na hora de amamentar é muito importante, e perigoso também, porque às vezes, ele pode ter um engasgo, engasgar, e o jeito de engasgar pode prejudicar ter infecções auditivas, já vi crianças que teve até perdas auditivas por causa disso. É importante a gente lembrar, né, que a amamentação está ligada a tudo isso, acho que o importante que você mesmo disse, poucas mães reconhecem, é justamente essa questão da fala, né, a amamentação pode, na verdade, a amamentação ajuda a desenvolver a fala da criança. Desenvolver a fala, porque para poder desenvolver a fala, e é tudo isso, é um vínculo, é tudo isso, é um círculo, né, porque na hora que está amamentando, ele está pegando, porque a respiração nasal é importante para a fala, a força muscular é importante para a fala, porque você tem que ter força para poder falar, e é tudo isso também, e na hora de também pegar o jeito do palato também, para você poder falar, tem gente que não tem o palato certinho para poder falar, e aí isso também já vai ajudando na arcada dentária, tudo isso. E as mamães, com toda certeza, saíram aí ganhando com essa fala. Isso, porque muitas ali, elas não sabiam, elas ficaram assim, nossa, eu não sabia disso, porque elas pensavam que era só, aí eu também expliquei para elas, falei assim, olha, tem muitas mães de primeiras viagens aqui, e se às vezes também não tiverem o leite, porque tem muitas que também, às vezes, quando a criança nasce, e elas não têm o leite, falei assim, olha, aí elas vão dar a mamadeira, eu falei, não é a mamadeira, falei assim, às vezes tem só aqueles bicos ortodônticos na farmácia, aí uma já olhou e falou, fez assim, nossa, às vezes isso é muito caro, eu falei, não, é uma coisinha simples que você compra na farmácia, falei assim, aqueles bicos ortodônticos, é só poder ir colocar na mamadeira e dar para eles, não é a mesma coisa de estar dando o seio, né, mas é melhor do que, porque elas querem dar o bico da mamadeira, e muitos fazem um furinho maior para a criança poder pegar, né, falei, mas dá aquele lá, se não tiver o leite, dá aquele lá para poder ajudar a criança. E aí,